Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, sou o professor David Hacker Estou em parceria com o professor Nehri da www.informaticom.com.br Professor Nehri que é autor de mais de 7 mil videoaulas com mais de 3 milhões de acessos no Youtube Acesse as videoaulas pessoal, confira, tem muita coisa legal para vocês aprenderem Dando início então a aula número 7 sobre segurança da informação Vamos falar um pouco sobre vírus de macro Uma macro é um conjunto de comandos que são armazenados em alguns aplicativos Os vírus de macro são pequenos programas que são escritos na linguagem de macro de um determinado aplicativo O Word, onde eles são propagados Podemos citar exemplos de vírus o Melissa, o DMV, o Nuclear e o Word Concept Vamos falar agora sobre o vírus Melissa Que há anos atrás ocasionou perdas muito grandes As empresas no valor de 300 a 600 milhões de dólares no total Usa uma técnica chamada engenharia social, que vamos falar mais pra frente Nessa época a Microsoft, a Intel e a Lucente Technologies chegaram a bloquear suas conexões de internet Para evitar que o vírus se propagasse cada vez mais O vírus Melissa apresenta esse tipo de foto que vocês estão vendo Eles tinham em seu anexo uma lista, list.doc Um arquivo de texto e dizia assim Esse documento é o que eu estava pedindo Por favor não mostre pra mais ninguém Com essa frase, a pessoa que nunca tinha recebido algo assim Achava que devia ser uma coisa importante E acabava clicando e infectando o seu micro Foi um vírus pioneiro Não existia nada parecido nessa época Anos atrás E isso começou a se propagar pelo mundo todo O vírus de arquivo Ele se fixa em arquivos de programas executáveis Quando os programas infectados são chamados para execução O código de vírus é executado primeiro Infectando os arquivos contaminação EXE e COM Podemos citar o vírus Fred Kruger Atenas, Sunday, Cascade e Natas A única observação do vírus de arquivo É que ele cola o código ao arquivo executável O vírus é praticamente removível com qualquer antivírus Sem que se possa ocasionar nenhum problema ao arquivo Que foi infectado Podemos citar aqui o vírus Cascade Que ele exibiu um efeito muito interessante Que no ecrã as letras começavam a cair Como se fosse um protetor de tela animado E geralmente funcionando em dose Ele acabava infectando todo o computador Os vírus encriptados Já um pouquinho mais avançado São tipos recentes de vírus Que possibilitam que ao ser codificados Possam passar despercebidos pelo antivírus Ou seja, eram camuflados O objetivo era esconder a assinatura fixa do vírus Embaralhando o vírus Para que o vírus não fosse detectado Por qualquer antivírus que tinha Então são vírus bem mais adiantados Que começaram a se propagar cada vez mais Podemos mostrar aqui Nessa tela aqui Que o vírus possui uma rotina de decriptação E um corpo encriptado Na sua execução Era iniciado a decriptação contaminando o micro O vírus é encriptado Com uma nova chave de encriptação Com isso os antivírus não detectam E a rotina continua a mesma Algo bem sofisticado Para a época E começou a cada vez ficar Mais complicado Estar detectando esse tipo de vírus Alguns vírus De encriptação Que eu posso estar citando Seriam o W95 Foro O vírus W95 O MED2736 E o Shiba O vírus como o Shiba Por exemplo Infectava o computador Criando atalhos na área de trabalho Executando programas Manitacionados Então a sua área de trabalho Já metificava Com um monte de atalhos Que você não sabia De onde vinha Inclusive ainda hoje Quando você vai instalar um programa De repente aparece um atalho do nada Com certeza Não sei se é o Shiba Mas pode estar com algum vírus Infectando seu computador O OX São vírus de boato Que se espalham na internet Com mensagens falsas Apeiros sentimentais Avisos de perigo Pedidos para baixar arquivo Para proteger o seu computador Notícias bem estranhas Mas que sempre estavam sendo enviados E ficava até cansativo Isso tudo Alarme falso Ainda existe hoje Principalmente nos e-mails Que recebemos com spams E Hoje em dia O pessoal está muito mais cuidadoso Do que há anos atrás Mas realmente A mensagem vinha Para você não abrir o arquivo Em nenhuma circunstância Para Alguma coisa para se deter esse vírus Para passar o e-mail Para os seus colegas Então era uma coisa De um alarme falso Um boato E Boato sempre se alastra E Era uma coisa realmente Muito complicada E muito chata De se ficar evitando Esse tipo de coisa Alguns Mensagens Eram até engraçadas É Como vocês podem ver aqui Dizendo que O O Bad times É Uma coisa Perigosa Que vai reescrever Todo o seu discorrido Apagar o conteúdo Coisas bem Banais Que aí Muita gente Acabava até mesmo Acreditando Porque não conhecia Nada de computador Nada de Internet E achava que isso Era verdadeiro E que não passava De um boato De um alarme falso O que vocês tem Em conta É o seguinte Quando vocês receberem Alguma mensagem Dizendo o seguinte Por exemplo A Erics e a Nokia Que podem estar Mandando para vocês Mensagem De distribuição De celulares É mentira Eles não estão Distribuindo celulares Bill Gates Não está oferecendo Mil reais Aliás Mil dólares A Disney Não está lhe dando Férias Grátis Não existe Uma companhia De alimentos infantis Que está enviando Cheques Nenhuma desgraça Vai acontecer Caso você não leia Ou baixe Determinado Arquivo Dizendo que Se você não leia Ou Não se interessar Pelo que está lendo Alguma coisa ruim Vai acontecer Isso não existe Pessoal É somente Boatos Alarmes falsos Que só serve Para Acumular Mensagem Na caixa postal Tem como evitar Isso tudo? Tem Em primeiro lugar Você desconfia Bom Se é verdadeiro Por que nenhum portal De notícias Noticiou? É muito fácil Você procura No Google No Wall Ou em outros sites De jornais Que posso estar Realmente Notificando A verdade Ou não Dessa notícia E se não tiver Nada Isso aí Realmente É um boato E principalmente A aparência de boato Como urgente Mensagem urgente Não perca Isso também é uma coisa Que tem que ser evitada Cheque a informação Procure ver se realmente Aquilo é procedência A verdade Mas também tenha Antes de tudo Um bom antivírus Você pode estar Denunciando isso Para o Google Ou pode estar Denunciando Para algum lugar Que possa estar Podendo fazer Fazendo com que Isso tudo Possa ser evitado Que se propague Cada vez mais Fora isso Pessoal Muito cuidado Com mensagens Que recebam na internet Não vão clicando Em qualquer coisa Porque Pode estar escondido Um vírus Muito poderoso Que pode estar Danificando Todo seu computador E excluindo seus dados Bom Por essa aula pessoal É só Espero que vocês Tenham gostado Entendido muita coisa E Vamos seguindo As videoaulas Com outros assuntos Um grande abraço Tchau